Olá, para você que acompanha o nosso Bem-Estar pela internet, me diz uma coisa, você gosta de perfume? Gosta, quem é que não gosta, né? Fica muito cheiroso, é muito bom, mas tem gente que exagera, tem gente que tem alergia, tem alergia. O Bem-Estar dessa terça-feira vai entrar nesse mundo perfumado. Você sabe, por exemplo, o perfume que combina mais com sua pele? Quando colocar, na hora do dia, faz diferença, mais cedo, no meio da tarde e os locais. Tem gente que coloca aqui, no pulso, tem gente que faz uma nuvem, entra debaixo dela, toma um banho de perfume assim, mais discreto. A gente tem ótimas opções para usar o perfume e também para variar, tipo, começa terça-feira com um amadeirado, chega na sexta e no sábado com uma coisa mais cítrica, assim. Então, você tem dúvidas sobre isso? Quer mostrar a sua preferência de perfume para a gente? Infelizmente, não dá para mandar cheiro pelo e-mail, mas pelo menos explica quanto é a sua dúvida que a gente tenta responder. Estamos te esperando, ao vivo.